No cavalo, não vale a saída. Não vale, acabou não sendo validado. Chico, que é um atleta muito experiente. Tesoura de uma ponta a outra ponta do cavalo. Tesoura agora da ponta ao meio. Boa! A gente torce junto. Torce junto. Às vezes eu esqueço que eu tô comentando, não dá umas torcidas. Não, mas tá certo. O Gogolian, teve uma falha técnica ali das pernas. E a saída de tripla-russa. Valeu, Chicão! E aí, ó! A apresentação do Francisco...